E olha, os cafés premiados no concurso feito pelo governo de Minas já podem ser comercializados. Entenda na reportagem. Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, poucos produtos significam tanto para o Estado quanto o café, pela quantidade de empregos que gera e pelas exportações. Este é o quinto ano consecutivo que a rede de supermercados comercializa os cafés vencedores do 19º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas, promovido pelo governo por meio da EMATER. Esta edição reúne produtos de 16 cafeicultores que tiveram as melhores classificações na competição de 2022. Nós temos excelentes produtores com produtos excepcionais em Minas Gerais. Então a EMATER, o IMA, a nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem feito tudo o que é possível para dar o apoio técnico e também valorizar esse produto lá na ponta. Os cafés campeões trazem nas embalagens foto e história do agricultor, a nota obtida na competição, características do produto, além do selo do concurso da EMATER. Os rótulos especiais são uma forma de valorizar o cafeicultor e aproximar o consumidor daqueles que estão produzindo no campo. No concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais, do ano passado, foram 1.422 amostras concorrentes de café arábica de 153 municípios. O vencedor estadual foi o produtor Ercilei José de Oliveira, do município de Manhoaçu, região das Matas de Minas. Eu e minha família, como o melhor café do estado de Minas Gerais, não tem nada que pagar porque sempre gostei de ficar lá na roça, sempre gostei de trabalhar com a roça, trabalhar com café e ver o meu produto lá do dia a dia, que eu trabalho com tanto carinho. Os cafés participantes passam por análises físicas e sensoriais feitas por uma comissão julgadora formada por classificadores e degustadores de café. Na primeira etapa de análise, são classificados os cafés que obtêm um mínimo de 85 pontos, de uma escala que vai até 100, de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais, entidade internacional de referência no setor. Nesse ano, o concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais chega à 20ª edição. As amostras concorrentes estão em fase de avaliação e o anúncio dos vencedores será feito em dezembro. Minas Gerais é o maior produtor de café do país. Em 2022, foram produzidas no Estado cerca de 27,5 milhões de sacas de 60 quilos. Para 2023, a previsão é de 28,3 milhões de sacas.